Salve, salve, Sebiano Terceirão! Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá, galera! Dando continuidade ao nosso revisacional do nosso amigo Farad. Livro excelente pra você. O livro tem bastante exercício. Então, Sebiano que está se preparando aí para os vestibulares, é só pegar esse livro e começar a resolver bastante. Certo? Então, vem comigo aqui. Aulas 6 e 7, modelagem algébrica de problemas. Ainda é a do setor A, dando continuidade à aula 5, onde a gente trabalhou as equações do segundo grau. Só que a gente viu ela na parte algébrica, sem entrar na contextualização. Hoje, nós vamos entrar nessa modelagem dos problemas. Então, ainda vamos trabalhar com a competência 5. O que diz essa competência 5? Todo mundo já está bem habituado, né? A competência 5 é conhecimentos algébricos. Mas sempre é tratado os conhecimentos algébricos. Aqui, a gente vai observar que, dentro das questões, vai ter várias modalidades. Habilidades. Habilidade 4, habilidade 12, habilidade 15, habilidade 19, habilidade 21, habilidade 22, habilidade 23. Mas, tu observar, essas habilidades é uma encaixando dentro da outra e de acordo com a sua competência, que é conhecimentos algébricos. Vem comigo, que é tranquilaço. Olha só, o que diz habilidade 4? Avaliar a razoabilidade de um conhecimento numérico. Tu vai avaliar, dentro da nossa questão que vai ser contextualizada, na situação de problemas, o aspecto numérico. Isso estamos tratando da habilidade 4. Na habilidade 12, reconhecer a situação de problema. Tu vai se adaptar com o problema, vai observar ali esse problema para ter aquela montagem. Habilidade 15, identificar a relação das grandezas. Vai ter grandezas envolvidas? Vai sim, tu vai observar as grandezas que estão envolvidas lá. Certo? Isso aqui é na habilidade 15. Habilidade 19, identificar as representações algébricas. Identificar os problemas em que tu vai botar em formatos de, na parte algébrica. Se está falando de venda de carro, se está falando de venda de livro. Qualquer situação, problema, tu vai identificar e colocar nesse contexto. Habilidade 21, resolver a modelagem algébrica. Certo, já ia resolver a modelagem algébrica. Que a gente vai pegar essa parte algébrica e vamos contextualizar. Identificar o termo que não foi me dado por alguma letra. X, Y ou Z. Ou qualquer uma do alfabeto. Do nosso alfabeto. Certo? Então, já falamos todas. E se tu observar, todas têm o mesmo caminho que a modelagem algébrica. Habilidade 22 e habilidade 23 é o que a gente mais viu, né? Que é utilizar os conhecimentos algébricos. Não adianta eu ter uma questão contextualizada. Se eu não sei resolver uma equação do primeiro grau. Se eu não sei resolver uma equação do segundo grau. Fica difícil. Então, tu tem de ter o conhecimento algébrico. Tá? E na minha habilidade 23 é avaliar a proposta de intervenção. Pô, professor, parece até redação. Pois é. Você vai avaliar a melhor forma que você pode estar resolvendo esse problema. Ah, eu vou resolver pela equação do primeiro grau. Ah, eu vou resolver pela equação do segundo grau. Não, eu vou resolver pelo sistema. Viu como é que é? Tu tendo esses aspectos das competências, tu tem mais uma noção de como resolver a questão. Não é só uma questão direta que tu só chega, o professor te dá e tu tá, 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 mecanicamente. Tu sabendo os conhecimentos que vai cair nela, fica muito mais fácil tu identificar com o que tu vai trabalhar. Tá certinho? Pega teu material que agora vamos fazer exercícios, tá? Essas questões contextualizadas são muito grandes. Então, não dá pra mim estar escrevendo ela aqui, tá? Pegou o material? Tá certinho. Vou pegar o meu. Pronto. Material em mão, aula 6 e 7, tá? Modelagem algébrica de problemas, ok? Tá aqui as modalidades. E o em classe, tá na página 127. Tem uma questãozinha bem tranquilaça. Diz assim, Todos os n livros consultados em uma biblioteca durante certo dia foram colocados de acordo com a natureza de seus temas em quatro carrinhos para que pudessem ser alocados corretamente no dia seguinte. Sabes que um terço deles foi colocado no primeiro carrinho, um quarto no segundo, um sexto no terceiro e os dezoito restantes no quarto carrinho. A equação que melhor descreve essa situação é bem tranquilaça, cara. Aqui a gente tem uma questão de habilidade que tu tem de desenvolver o problema algébrico, até, mas tu tem de fazer e formando passo a passo. Vamos lá. Todos os livros, eu conheço os livros? Vamos formar, vamos conhecer. Não, eu não conheço os livros. Vou botar uma interrogação aqui. Todos os livros consultados em uma biblioteca durante certo dia foram colocados de acordo com a natureza dos seus temas. Vamos dizer que eu tenho um livro de matemática, livro de física, livro de química e livro de português. Quatro temas, tá? Porque eles vão ser colocados em quatro carrinhos para ser colocados em sua prateleira, em seu devido lugar. A prateleira de matemática, a prateleira de física, a prateleira de química e a prateleira de português. Certinho? São quatro livros. O que ele diz assim? Sabes que um texto... Eu não sei o livro, mas um texto... Um texto de N, porque eu não conheço o livro. Foi colocado no primeiro carrinho, tá? Isso aqui foi colocado no primeiro local. Primeiro carrinho, certo? Um quarto no segundo. Um quarto dos livros. Eu não conheço os livros. Um quarto de N. Foi colocado no segundo carrinho. O que mais? Um sexto no terceiro. Um sexto foi colocado no terceiro carrinho. O que mais? E dezoito livros no quarto carrinho. E dezoito livros foram colocados no quarto carrinho. Bem tranquilas. Agora eu vou guardar o livro aqui, porque já dá de ter as informações. Olha só. Uma livraria qualquer, tu tem uma quantidade X de livros. Só que eu não sei essa quantidade de livros. De matemática, de física, de química, de português. Depois a pessoa vai pegar um carrinho. As pessoas terminaram de ler e deixaram na sua mesinha. E uma pessoa vai passar recolhendo esses livros, tá? Só que eu não sei a quantidade dos livros. Só que o que foi identificado que? Um terço dos livros foram colocados no primeiro carrinho. Então, tá. Um terço dos livros foram colocados no primeiro carrinho. Um quarto dos livros, que eu também não conheço, um quarto dos livros foram colocados no segundo carrinho. Um sexto dos livros foram colocados no terceiro carrinho. Tá me entendendo aí? E, por último, 18 livros, esse aqui eu tenho certeza, 18 livros foram colocados no quarto carrinho. E ele quer saber a quantidade de livros. Então, aqui, ó. N, a quantidade de livros, tá? Se tu observar aí, eu tenho uma equaçãozinha. Vamos ver que equação vai dar. É, eu tenho que tirar o MMC de quem, professor? O MMC vem aqui do lado. De 3, de 4 e de 6. Por 2, aqui dá 3. Aqui dá 2, aqui dá 3. Por 3, não, ainda dá por 2, né? Bisonio. Por 2, 3, 1 e 3. E aqui por 3, ó. Todo mundo deu 1. Agora é só multiplicar aqui, ó. 4, 12. Pronto. Já sei que meu MMC é 12. Professor, por que o senhor tirou o MMC? Para deixar todo mundo com o mesmo denominador, Bisonio. Certinho? O denominador desse cara aqui é 1 e o denominador desse cara aqui é 1. Vamos lá. Divide e multiplica. 12 dividido por 3 dá 4, pessoal. Vezes Y, 4. Vezes Y, não. Vezes N, 4N. Mais 12 dividido por 4, 3. 3, 3 vezes N, 3N. Mais 12 dividido por 6, 2. Vezes N, 2N. Mais 12 dividido por 1, 12. Vezes 18, está aí dado 216. 12 dividido por 1, 12 vezes N, 12N. Tranquilasso. Esse cara aqui eu já não preciso mais. Vamos organizar aqui. Vai ficar... Vou até somar aqui, ó. 4N mais 3N dá 7N. Mais esse 2 aqui, 9N. 9N mais 216 é igual a 12N. Se eu não me engano, a questão só quer a expressão. Vamos ver o que ele quer aqui. A equação que melhor descreve essa situação está aí, ó. Já até encontramos letra A de Amorego. A expressão que melhor representa aqui, ó, é essa daqui, ó. Só quer a expressão. Professor, mas se eu quisesse determinar a quantidade de livros, aí vamos concluir aqui. Aí era o seguinte, ó. Vou virar a equação. 12N, vou mandar esse cara para lá, menos 9N é igual a 216. Quanto é que dá essa subtração aqui? Dá exatamente 3N, certinho. 3N é igual a 216. N é igual a 216 dividido por 3. Vamos lá, Bisonio. Dá por... Por 3. Vamos lá, por 7, né? É 216. 3 é 7, 21. Vamos baixar aqui o 6 e dá por 2. Então, eu teria nada mais, nada menos que 72 livros, Bisonio. Se a questão te pedisse a quantidade de livros, era 72. Professor, e se eu quisesse saber cada uma que tinha em cada carro, era só pegar. 72 dividido por 3. 72 dividido por 4. 72 dividido por 6. Eu ia saber a quantidade de livros que ia ser colocado em cada carrinho. Viu, Bisonio? É bem tranquilaço. Segura aí, eu vou apagar para fazer mais uma. Valeu! Vamos lá, Sebiano, continuar nossas resoluções de exercício. Trouxe mais uma situação problema, tá? Essa situação também está no teu livro que diz assim. É uma questão da Unicamp São Paulo que diz assim. A razão entre a idade de Pedro e a idade de seu pai é igual a 2,9. Se a soma das duas idades é igual a 55 anos, então Pedro tem... Tranquilaço, cara. Tá no teu livro aí, ó. Vamos lá. Eu conheço a idade do Pedro? Não. Então, eu vou chamar o Pedro... A idade do Pedro de X, tá? X é a idade do Pedro. O Pedro tem X anos. Eu conheço a idade do pai do Pedro? Também não conheço. Vou chamar de Y. Tá? Esse aqui vai ser a idade do pai do Pedro. O pai do Pedro tem Y ano. Quando ele fala essa palavra aqui, razão... Cuidado, cara. Isso é bem tranquilaço. Tu sabe isso aqui desde o sétimo ano, quando tu tá estudando razão e proporção. Razão quer dizer divisão. Divisir um termo pelo outro. Ele diz que a razão... Então, vamos lá. A razão. A idade do Pedro dividido pela idade do pai. Ele diz que dá essa razão aqui, ó. 2,9. Certo? 2,9. Isso é a razão. Outra coisa que ele disse, que a soma das duas idades é igual a 55. Ou seja, olha só, montamos um sisteminha. Quer dizer que a soma da idade do Pedro mais a idade do pai dá 55 anos. Isso aí, ó. Conhecimentos algébricos e uma modelagem que a gente vai chegar numa questão contextualizada, tá? Bem tranquilaço. Eu já, através das habilidades, já constatei o que que eu tenho que fazer. Aqui eu tenho que fazer um sistema de equação. Que é essa modelagem que vai te dizer o que que tu tem que fazer ou não. Certinho, Sebiano? Fica de olho, cara. Isso é bem tranquilaço. Então, tá. Eu tenho de encontrar a idade de Pedro. Olha só. Eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas. Certinho? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos preparar essa equação aqui, ó. Essa equação, eu poderia dizer que ela poderia ficar assim, ó. Essa mesma equação, ela vai ficar 9x igual a 2y. Deixa ela aqui. E tu tá vendo essa outra equação aqui, a de baixo? Eu posso dizer que o y vai ser igual a 55 menos x. Tranquilaço? Tranquilaço, galera. Olha só. Preparei as equações fazendo umas modificações em anel. Agora, tá vendo essa equação que eu preparei? Eu vou substituir daqui, ó. Vou substituir. Vou substituir na primeira, tá? Vou pegar ela aqui e vou substituir nessa primeira. Então, vai ficar assim, ó. 9x vai ser igual a 2. Onde eu tiver, ó. Eu te falei que o y agora é 55 menos x. Onde tiver o y, eu não vou botar mais o y. Por isso, eu vou botar 55 menos x. Pronto. Vamos resolver. Aqui fica 9x. Se eu multiplicar aqui, dá... 55, dá 110. 110, né, ó. 55 vezes 2. Aqui, ó. Dá 10. Vai, 10 e 1, 11. 110. Se eu multiplicar aqui, ó. Dá menos 2x. Vou passar esse cara pra cá. Aí, vai ficar 9x mais 2x é igual a 110. Se tu somar, dá 11x, né? 9 mais 2, 11x. Igual a 110. 10x vai ser igual a 110 dividido por 11. Pronto, cara. Olha só. Essa divisão nada queira dar 10. Então, x é o nosso amigo Pedro. Então, no Pedro, tem 10 anos. Vamos ver se tem alternativa. Pega teu livrinho aí. Pega no livro. É a segunda questão. Então, tá aí, ó. A idade do Pedro realmente é de 10 anos. É letra C de cebolinha. Professor, e se ele pedisse a idade do pai do Pedro? Ah, era simples, né? Era só a idade do Pedro. Era só você subtrair, né? 55 menos 10. Que dá quanto? 45 anos. Era a idade do pai do Pedro. Certinho? É isso, Sebiano. Fica com Deus. E aí, até a próxima. As outras questões que estão contextualizadas, na segunda-feira a gente responde na nossa live. Valeu, galera!